Tamo mais quente, desculpa eu pro sol Isso é talento, não vende a sol Tamo da gás e na rap, sou Não tô armando o sol, tô sem como eu sou Tantas bebes, vou já comprar um berço Tamo mais quente, desculpa eu pro sol Isso é talento, não vende a sol Tamo da gás e na rap, sou Não tô armando o sol, tô sem como eu sou Tantas bebes, vou já comprar um berço Bate a porta, ninguém tá a abrir, tô a invadir Sem ter mandato, tô volado, tenho o meu juiz Pronto pra agir e causar estrada Eu vou comprar um bugari e um ferrari Sem ter mestrado, que eu tenho falado Não ando a ouvir, anda a bully, tô concentrado Bang bang, esse tiro não é seta Bang bang, ele é royal, não acerta Bang bang, niggas querem ter beef Mas eu prefiro costuleta Gang gang, no topo tipo teta Gang gang, armado nem sou gangsta Gang gang, eu só quero uma grega Mas não precisa ser da grécia Tamo mais quente, desculpa eu pro sol Isso é talento, não vende a sol Tamo da gás e na rap, sou Não tô armando o sol, tô sem como eu sou Tantas baby, vou já comprar um berço Tamo mais que eles que o próprio sol Isso é talento, não vende a sol Tamo da gás e na rap, sou Não tô armando o sol, tô sem como eu sou Tantas baby, vou já comprar um berço Tantas baby, vou já comprar um berço Tantas baby, vou já comprar um berço Ё تو Tamo mais quente, desculpa eu provo Tantas baby, vou já comprar um berço Sta de gás e na rap, sou Tantas baby, vou já comprar um berço Tantas baby, vou já comprar um berço Tantas frank gang, vende a sol M vez melhor, cachorro Tchau, tchau.